Interimente em Resident Evil 3 Remake Ah, mano, aí não É só deixar a bolinha fechar ali que, ó Nossa senhora, eu vou e dei até na lâmpada ali Por enquanto, né? A gente sabe como Resident Evil Filho da mãe, velho Eu tentei passar reto e não rolou Vamos, Gil Nossa, que vagabunda Ela toma uma mordida e fica olhando pro pé do cara Pro pé dela, no caso Para de gemer, Gil Gil Gil, Gilmar Não é pra examinar, mano Eu sempre combino Eu sempre Eu sempre Eu sempre Ah, isso aí, vocês entenderam Olha lá, um tonto que ficou fora da festa Seu lixo Fala, pessoal, tudo certo? Meu nome é Richard G Você que está no canal Antimculto, galera E estaremos aqui continuando Nossa série de Resident Evil 3 Remake a 1440p 60fps Galera, estaremos aqui, velho Nossa, eu tô no turbo Eu não sei se você vai falar isso aqui Enfim Eu tô meio bugado Eu tô no turbo aqui também Eu acabei de fazer uma live E pra você que quer acompanhar as lives É só ir na descrição E entre 1 e 2 horas eu inicio uma live 2 horas da tarde eu inicio uma live Não posso dar um horário preciso ainda, né? Porque tem alguns Alguns problemas pra acordar Que eu não consigo dormir Aí eu fico acordando até tarde Mas enfim É isso aí A gente tá cheio de munição até, né? Estamos com um inventário bem bom Tem pouca munição de 12, na verdade Agora que eu tô olhando aqui Faz uma cota que eu não jogo Uma cota Uns 3 dias que eu não jogo É ok, né? Tá Vamos só prosseguir Tem duas ervas aqui já, mano Bosta Vamos combinar essas duas? Tá Eu ia falar aqui se eu abri ou não Mas tem um negócio pra gazu ali, né? Uma caixa Olha aqui, a barriga do cara explodiu Aleatoriamente Assim simplesmente foi Dá pra mim analisar essa caixa? Sim E o que que rolou? Rolou uma gazu Eu posso voltar e abrir as coisas Ou prosseguir pro objetivo Tá Mas eu vou prosseguir pro objetivo Porque a gente não pode prolongar muito essa série, né? Vamos só prosseguir Cadeado aberto A gazu não se desfaz Então eu posso usá-la ainda Mano, tinha uma aranha ali Não é impressão minha Não curti Que maravilha Que nojo, velho Aí, aí Parasita A gente tá com parasita Será que você usou a vida? Ah, saquei Então Legal que eu só tinha uma vida Maravilha, né? Eu só tinha uma vida Eu vou andar até com a doze aqui, mano Religue Peraí, peraí Religue a energia de subestação Errar meus desjuntores Ok Tinha uma aranha ali que eu vi Tô com medo de passar e essa bosta Eu posso atirar nisso aqui Eu posso atirar nisso aqui, ó Ai Tá bom Me pegou, mas matei Corre Caraca, velho Os aranhão, mano O jogo meteu os aranhão mesmo Sem medo Vamos, Jill O jogo meteu os aranhão, mano Aí é Opa Mete o pé Mete o pé, Jill Não fica moscando aqui, não, mano Balas Não sei se é uma bolsa a doze Eu não sei nem como que eles reagem A pistolinha, né? Às vezes eles reagem bem Bem que eu diga tomando a bala E ficando quieto Sacou? Eu vou atirar pra ver Mas se gastar muita bala Mano, que lugar nojento É, eles não reagem muito bem, não A doze sim eles reagem O problema é que eu não tenho bala de doze Pra todas elas Então eu vou atirar só nas que travarem meu caminho Vai, vai, vai Que dá Droga Vai, quem é a próxima? Sacilhas da mãe Aperte isso aí A lenha é desgraçada, velho Querendo causar Tá, dois de quatro Boa Tomara que eu ache mais munição de doze Porque essa daqui já foi pro saco Tem um negócio ali E tem um disjuntor aqui Corre As arenas fugiram Boa Elas atacam E vão embora Eu percebi isso Corre Que dá Boa Eu tinha esquecido disso Será que ele não sabe Eu tô fazendo live de Resident Evil Revelations 2 E no 2 não tem isso, né No Revelations 2 Enfim Eu tinha esquecido, velho Eu tô jogando dois jogos ao mesmo tempo E lá eu tô Eu sei lá, velho Eu confundi os controles Eu já Beleza Já religuei Gastei pouca bala nessa parte até Bom, não é pra cá não Mas aqui chega onde eu quero chegar Vambora, vambora O meu progresso tá no turbo, inclusive É a minha vida, não É, sim Eu não combinei a erva Eu sei Eu fiz merda Era pra mim ter combinado Eu mosquei e usei Não sei o que que deu em mim agora De querer usar Ah, eu religuei o bagulho Pra ir lá na Na Mano, eu tinha esquecido Essa esquiva Agora que eu lembrei Vai me dar uma vantagem Desgraçada Falou, suas aranhas Acho que elas não vêm pra cá, né É, eu acho que eu tenho que ir Use o painel Olha o controle Para religar a energia O painel de controle é lá em cima, não é Vambora Eu vou ficar quieto Quando ela estiver falando, tá galera Quando ela estiver falando Ou estiver em cutscenes Eu vou ficar quieto Fazer uns breves comentários apenas Só pra Eu vou salvar embaixo aqui Que eu tô com dúvida Se essa gravação vai sair certo Ou se vai sair errado O excesso de munição eu guardo O bloat cutter eu vou levar comigo Tem balas de doze que eu guardo Estoquei aqui Vou levar só essas quatro balas Aquelas duas ali vou guardar Porque eu não vou usar Eu vou usar doze na verdade Incitações Beleza 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 No caso, a pistolinha consegue se pagar Então Eu não lembro O Nemesis apareceu já É o que eu falei Dois dias são o suficiente Para me esquecer o que acontece Porque eu não fiquei dois dias parados Eu fiquei dois dias fazendo live E eu joguei outro jogo Então temos um problema Eu me perdi Nessa história aqui Eu vou ter que assistir meus vídeos E recapitular o que eu tô fazendo Mas eu acho que o Nemesis não Por que eu fui abrir a boca Ah legal Agora sim ele tá em cima Boa Vai Falou, Nemesis Meu Deus Meu Deus Não dá tempo de levantar, velho Eu faleci O Nemesis te pega e isso Acabou a vida Morreu Puta Que Nemesis lixo, mano Na moral Se ele for assim sempre Não vai dar medo Vai ser Vai ser sem graça Vocês viram o que aconteceu ali? Eu não sei se vocês entenderam Eu vou tentar voltar pra cá E dar um olhar nele Não sei se vocês entenderam O que que rolou Mas o Nemesis Se ele te bater uma vez Você não levanta mais Eu fiquei apertando um botão Que nem um louco Pra rolar ou pra correr E não vai Maravilha Falou, Nemesis Corre O Nemesis passa pelas portas Até aí eu aceito O que eu não aceito É ele fazer o que ele fez Olha isso Nunca vem Nemesis Ah, o Nemesis atordou com bala Falou, Nemesis Até ele passar pela porta Ele é devagar Dá tempo de eu correr Bora Oh, mano Nemesis tá chatão aqui, velho Puta merda É só correr O Nemesis Ele tem Retardos Aqui tem um save Não tem? Ok Peguei balas aqui Que eu vou guardar Bom que agora eu tenho Força de vontade Né, bastante Eu tenho isso aqui Né Vou dar uma procurada No cenário, galera Alguns itens Nossa, isso aqui é bom Alguns itens Deixa eu guardar isso aqui Eu vou levar Essa erva aqui Ei Eu vou levar Esses Bunch cutters Essas coisas aqui Pra procurar itens, né Se por um acaso Essa gravação aqui Der problema Eu tô salvando embaixo Pra já não dar, né Não dar nada Se ela pegar de boa Beleza Mano, eu espero mesmo Que o Nemesis Não fique aparecendo Na minha frente do nada Ah, Nemesis Ele aturdou? Acho que sim Corre Nemesis tá chatão, véio Na moral Não sei porque Não sei porque eu gritei Mas eu sei que ele tá chato Como é que ele não aparece aqui, mano? Tô usando isso aqui Em todo lugar que dá pra usar agora Porque eu Talvez seja uma boa Eu li em algum Eu vou levar essa granada comigo Eu li em algum lugar, galera Que se eu não me engano O Nemesis Ele Ele vem nas partes Safe também Eu tenho que tomar cuidado De não moscar aqui Se ele acabar entrando ali, véio Eu tô na merda Meu Deus Ih, será que dá? Não dá Vai, vai, vai Sai fora Tchau, zumbi Minha vida tá no verde ainda Esse cara aqui foi o que explodiu Ideia pra todo lado, né? Aqui tinha um armário, não tinha? Tinha Bora Mano, na verdade Eu curti esse negócio De ser infinita gás, ó, né? Não faz sentido ela quebrar Depois de você usar Uh, ótimo Eu vou usar isso aqui Em todo lugar que der, véio Talvez até volte Algum pouquinho no jogo Agora o que? Legal Agora você tem que Plotar uma rua Ok, dê-me um segundo Ok, galera Eu vou Tentar fazer um negócio Na edição Talvez sim, talvez não Eu vou tentar Deixar o som do jogo Mais alto Quando eu ficar quieto E o som do jogo Mais baixo Quando eu estiver falando Tá Eu vou tentar fazer isso Pra ficar uma qualidade maior Pra vocês Então os vídeos Podem demorar um pouquinho Mais pra sair Por causa disso Se sair rápido demais É porque eu não fiz Achei Ok, o que eu tenho Que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer aqui O trem se parou A trânsito está passada Na rua Redstone Nós precisamos chegar à St. Fox Park Pode-se programar isso aqui? Ei, eu sou Supercop Considera isso Tá, o que eu tenho que fazer? Ah, eu posso mudar as coisas aqui Beleza Deixa eu colocar qualquer coisa aqui só pra Tá Eu dou um enter Ah tá, FA2 Tá, o próximo é FA2 Já tá com o RE01 ali FA2 Ah, desgraça FA2 Tava certo, meu Deus, eu sou buro FA2, deixa eu ver se foi Foi Agora, RA3 RA3 Beleza É SA2 a última Beleza Carlos, é eu Foi, 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 foi Bora Agora, antes de ir pra estação, galera A gente tem 5 minutos ainda de vídeo Eu vou tentar Dar uma explorada O que que é isso, véio Meu Deus E me acerta de longe ainda Como se não bastasse Como se não bastasse O Nemesis também tá aqui Mano, eu tô com medo desses Nemesis Brotar aqui do nada Ai, maravilha Ai, maravilha Corre Será que o Nemesis O barulho foi esse Tomei um susto Será que o Nemesis não brota assim Do nada Ah, maravilha Tinha esquecido disso Talvez seja a hora de usar isso aqui Tem nada aqui, né Não, eu achei que ia ter um negócio aqui pra mim Mano, eu não tô com medo do Nemesis Na verdade, eu tô ficando puto com ele Ah tá Eu tô moscando aqui pra ver onde ele tá Ué, o Nemesis tem plaga também? Mano, a plaga não era do Nemesis Eu tenho certeza que o Nemesis não tem plaga Não era pro Nemesis ter a plaga, mano O que que esse jogo tá fazendo com o Nemesis? Ah, na moral, mano Vai, granada Falou, Nemesis Tordou aí Tordou o Nemesis Eu vou ter problemas, velho Eu desviei Sai, zumbi Sai, zumbi Diu, sua piranha Corre Meu Deus, mano Esse bagulho de desviar é chato, velho É ruim de fazer É ruim demais de fazer Na moral É ruim demais de desviar Não é fácil desviar Sei lá Isso Obrigado Nossa, ainda bem que tem um bug Eu voltei, eu voltei, eu voltei Meu Deus, velho Minhas duas ervas foram pro saco Ô, vai se ferrar, mano Esse Nemesis está chato Ele não tá Ele não tá me dando medo Ele tá simplesmente insuportável Mano, será que aquele Deixa eu ver uma coisa Peguei um cristal Será que o cristal é pra colocar aqui? Ah, eu ganho itens Será que tem uma arma no meio disso tudo? Ah, e pra isso eu teria que achar todas, né Eu não vou fazer isso, não Se alguém... Ah, eu ia falar se alguém quiser que... Bom, o vídeo vai acabar por aqui, galera Eu nem vou gravar mais depois Se alguém quiser que eu vá e procure esses... Essa merda que falta, né Esses dois... Pra quem não sabe, eu tenho que achar dois desses bagulhetes aqui Ó Tá vendo? Mais dois cristais, né Pra mim desbloquear alguma coisa Ih, não vai dar Já era Eu devia ter feito antes Bom Tá bom, então esquece a minha sugestão Galera, então isso aí Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei Avalio o vídeo positivamente Inscreva-se no canal se você não é inscrito Clique no sininho para não perder nenhuma merda que acontece aqui em canal Antinguto, certo? Então é isso aí, valeu Falou, um abraço Até mais Tchau 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 Tchau